Olá meus amores, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo doçura. Hoje a gente vai montar aí bandejinhas que eu vendo pronta entrega. Hoje vai ser beijinho, brigadeiro de morango e trufinha de chocolate. Para o beijinho usa 50 gramas de coco ralado, 395 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. Mistura tudo, liga o fogo, cozinha até soltar, desprender totalmente do fundo da panela, ponto de enrolar. Desprendeu bem, olha só, a gente passa a espátula no meio, faz esse caminho, demora para voltar, já está pronto. Para o brigadeiro de morango, então eu uso 50 gramas de Nesquik, são 3 colheres de sopa, 200 gramas de creme de leite, 395 gramas de leite condensado. mistura bem, o mesmo processo. Depois de misturado, liga o fogo e cozinha até que comece a desprender totalmente na panela, né? Faz esse caminho, é certeza que está pronto. O recheio da nossa trufinha é só chocolate com creme de leite. 200 gramas de chocolate, eu estou usando o blend, para 100 gramas de creme de leite, mistura e deixa descansar. Então eu deixei todos descansar fora da geladeira, as massas de brigadeiro também, eu prefiro deixar fora da geladeira, tá? Gente, as minhas receitas estão ajudando vocês? Se de alguma maneira, alguma das minhas receitas já te ajudou e você tiver condições e puder me enviar um pix, um real ou mais, se você puder ou menos também, se você não tiver condições, o e-mail é a chave pix, é chocolatealegriasma.com, mas eu vou colocar aqui embaixo nos comentários também, se você puder, tá? Eu quero ver o quanto as pessoas estão dispostas a ajudar os outros também. Deixa descansar aí de um dia para o outro, mas pelo menos umas 6 ou 8 horinhas é o suficiente já, tá? Eu normalmente faço as massas num dia e enrolo no outro dia. O albejinho eu enrolo no próprio coco ralado e o de morango eu enrolo no leite em pó. Bom, pode enrolar no açúcar também ou no próprio Nesquik, tá? No Nesquik ele vai ficar meio azidinho assim, né? Então é melhor no leite em pó. As trufinhas dessa forminha número 10, eu coloco aí metadinha de chocolate e depois eu venho com o nosso recheio. Tanto o recheio quanto o chocolate eu coloco nesse saquinho, um saquinho de plástico, ele é grossinho, mas é um saquinho tradicional de plástico mesmo, só ela na loja, e pede um saquinho que seja mais grossinho, tá? Coloco chocolate, coloco recheio. Eu já fiz vários vídeos bem detalhados, tá gente? Hoje é só mostrando para vocês como eu faço aí as bandejas de pronta entrega, né? Cada vez eu faço sabores diferentes. Levei na geladeira, desenformei, tirei a rebarba e agora eu vou fazer aquele detalhezinho com a cobertura fracionada branca, também coloquei no saquinho e faz esse movimento de ida e volta, que faz toda a diferença na nossa trufinha, né gente? É um detalhe fácil de fazer, mas que dá um charme todo especial. Embalei todos, separo assim sempre, ó, de acordo com os que eu vou fazendo, vou separando nas bacias e depois eu vou colocando nas bandejas aí, de acordo com a quantidade que rendeu de cada doce, tá bom? Esse aqui rendeu três bandejas com 24 unidades, tá? Gente, o preço, eu falo sempre para vocês, precisa calcular, porque o preço varia muito, muito, muito preço de custo, por isso tem que calcular. Eu vendo bem as bandejas de pronta entrega, tá? Seja qual sabor, às vezes é um sabor, às vezes é vários sabores, às vezes é vários tipos de docinhos. Inclusive é uma boa tática para você fazer fotos, né? Se você quiser fazer doces diferentes, por exemplo, mas não quer gastar muito dinheiro, faz os docinhos, tira fotos maravilhosas, depois monta bandejinhas assim para vender pronta entrega. Sai bastante, tá? De preferência, dê preferência para as bandejas menorzinhas, tá? Às vezes eu faço caixas maiores, com maior quantidade, aí acaba não vendendo, né? Porque assim fica mais baratinho, pouquinha quantidade e é gostoso. E coloca um detalhezinho aí para fazer a diferença, né? Que eu coloquei só o lacinho, às vezes eu coloco aquela faixa de papel, uma etiquetinha bonitinha, então vai, fica a critério de cada um. Gente, era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, fala aí se vocês querem mais vídeos desse estilo ou não. E era isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!